Mais um vídeo no ar e hoje é dia de testar maquiagem Bem-vindo ao Cordeia Assim, eu sou a Alice Hoje a gente vai testar maquiagem e também alguns produtinhos que eu comprei Como, por exemplo, eu ainda não tinha mostrado pra vocês em nenhum vídeo Mostrei vídeo de compras, mas eu mostrei usando e fiquei me segurando pra não usar Porque eu queria fazer realmente um testando com esse creme da Vult Facial Foi um lançamento recente, são dois tipos desse creme aqui Que é o hidratante creme nutritivo 7 em 1 Que nós usamos antes da maquiagem O corretivo da LP Beauty, o Full Cover Também testei com vocês Na verdade, eu já conhecia ele, mas eu usei com vocês e passei um pouco das minhas impressões E o Lip Oil da Vult nessa nova versão Já tinha usado antiga, usei essa Passei também as minhas impressões aqui com vocês Não é esse aqui, já é um gloss Inclusive, ó, esse é um batom gloss que vocês sempre comentam nos vídeos Mostrei tudo com detalhes, como eu faço, como eu gosto Pra chegar nesse efeito que vocês tanto gostam E uma maquiagem clean, leve, com várias dicas pra vocês Então vem descobrir tudo que eu usei nessa maquiagem Se você chegou no canal por agora, se inscreve Tem muito vídeo de dica e resenha por aqui Não esquece o like, gente, é muito importante pra eu saber Que vocês estão gostando do conteúdo E me segue também lá no Instagram Que eu vou adorar ter a companhia de vocês por lá também Espero que vocês gostem e bora pro vídeo Então bora começar essa maquiagem Meu rosto tá limpo, lavei de manhã E eu gravo geralmente na parte da tarde Então eu passo um lenço Um lenço Eu passo uma água micelar com um disco de algodão Só porque assim, eu vou na rua, volto Só pra tirar qualquer sujeirinho Enfim, qualquer poeira E aí passo agora um hidratantezinho de novo Então eu posso passar um hidratante mais leve Mas eu vou primeiro passar o preenchedor da Biju Porque ele é ótimo pra botar aqui, ó No olho, pra dar aquele efeitozinho cinderela Aquela coisa, efeito lifting Tenho gostado de fazer isso Além de usar ele normalmente, né Você usa ele como se fosse um hidratante Ele é, o preenchedor da Biju Ele é o primeiro passo Depois da limpeza, da tonificação Enfim, se você usa tônico, água termal Depois ele seca quase que instantaneamente Ele é muito rápido O acabamento é completamente seco Então parece que você não passou absolutamente nada Aí você pode passar um pouquinho aqui também Onde você quiser Então o preenchedor da Biju você também pode usar dessa forma E é ótimo, funciona muito Ah, também vou passar um pouco já do Nivea Enquanto tô preparando a pele A boca realmente é uma coisa que resseca demais Vamos pro primeiro inédito aqui do nosso vídeo Que é esse hidratante da Vult Ela lançou duas versões Um nutritivo, outro... Esqueci? Vou deixar aqui a imagem pra vocês Esse é o hidratante creme nutritivo Multifacial 7 em 1 com pantenol e manteiga de carité Com, obviamente, 7 benefícios aqui Nesse pote de 100 gramas Diz que hidrata por 48 horas Nutra intensamente Prepara pele para maquiagem Pele macia e radiante Repara áreas ressecadas Fortalece a pele contra agressões externas E efeito mate Então já começou a esquentar Entramos na primavera Até que aqui no Rio ficou um tempo esquisito ainda Mas agora parece que realmente deu uma firmada E o calorzinho tá vindo Então vai ser bom até pra gente testar vários produtos aí E eu vou trazendo o feedback desses produtos Como eles estão reagindo na minha pele Numa temperatura mais quente Que eu acho que isso é muito importante E quando chegar o verão, então A gente vai falar muito sobre isso Então vamos testar Aqui, tá vendo? O preenchido da WZU Não tem nada, né? Completamente seca a pele Então assim, ele não interfere em absolutamente nada Esse potinho vem com a proteção Eu achei bem chique Ó Ai, que cheirinho bom Bem gostosinho Vou pegar a da própria tampinha Porque já é uma quantidade boa Ó como é que é Assim, de olho Parece o nutritivo da Nivea Espalhando bem E já sinto ele começando a secar Hum Será, gente? Será, Vult? Que você vai continuar ganhando o meu coração Com esses produtos de pele Está, gente Bem secandinho Ó Fica esse viço Não está oleoso Não está pegajoso Mas ainda Não secou completamente Deixei secar aqui uns 2, 3 minutinhos Já secou bem A pele já absorveu Eu estou bem impressionada Assim, para primeiras impressões Está muito agradável E vocês podem ver Que nem um pouco melado Nem brilhoso Está com esse viço de pele hidratada Maravilhoso E acabamento sequinho Que é o que a gente gosta De base Vou passar a Daily Tint Da Nina Estou usando bastante essa base Como eu comentei com vocês Ainda não comprei base nova Vou amanhã Na loja Não sei De repente levo vocês comigo Gravo Mas também está sendo uma boa Para testar Essa base aqui Num clima mais quente, né? Porque até então Estava bem fresco E como ela é mais sequinha Estava perfeita Agora vou testar ela Nesse clima Um pouco mais quente E também Vou trazendo as novidades O que eu estou achando Vai ter se ela durar até lá, né? Porque essa base Ela é um pouco menor Do que a média, né? Ela tem 25ml só Vai render um pouco menos Estou usando ela direto Fala sério, gente Essa base É bem bonita Ai, eu ainda me impressiono Quando eu faço a pele assim Venho percebido que Se eu ainda hidratar bem a região Às vezes eu não passar O preenchedor da Bisiu e tal Ela está dando uma acumulada Aqui nas minhas linhas do olho Ó, já deu aqui um pouquinho Eu acho que pela textura E pelas linhas de cada um Dependendo da profundidade Isso aí é inevitável, gente Muito difícil Um produto não acumular Absolutamente nada Vai ter um acúmulo mínimo E dependendo da textura Desse produto Se ele for um pouco mais cremoso Menos seco Ele tende a dar aquela escorrida Em peles oleosas Isso é pior Por isso que pele oleosa É tão importante Selar com pó Pra deixar o produto ali no lugar Senão ele dá aquela escorrida E ele vai acumulando Onde tiver espaço São as linhas Os vincos As rugas Marcas de expressão Enfim Então cuidado com isso Hidrata bem Principalmente a região do olho Usei o hidratante da Vult E a base da Nina Ficou uma maravilha Espelhou super bem A pele macia Lisinha Tô acostumada a usar Essa base da Nina Não senti qualquer Impacto Na aplicação da base Agora sim O corretivo Da Letícia de Paula Quer dizer, na verdade LP Beauty Esse corretivo aqui Potente Enorme Que vem 17g Se eu não me engano De produto Eu comprei na cor LP4 Que eu achei assim Que ia ser do meu tom Não tinha certeza se iluminar tanto Mas eu também queria uma coisa Que cobrisse Porque ultimamente Eu tenho estado realmente Muito cansada E aí não sei também Se com a idade Tá aparecendo mais olheira Porque quando eu era mais nova Eu praticamente não tinha olheira Então eu usava um corretivo Só um tonzinho Acima Dava aquela iluminada Dava aquela corrigida Que tava maravilhoso Nunca precisei usar muito corretivo Esse corretivo aqui Ele é de alta cobertura E ultra resistência A embalagem aqui Ela é macia Tipo um tubinho O aplicador Ele não é tão grande Eu achei interessante isso Que você vai dosando Ele é bem pequenininho Bem menor que os outros Tipo bem menor que o da Nina Por exemplo Então você vai Você consegue ter uma delicadeza Na hora de você aplicar Às vezes você quer botar assim Um pontinho aqui Você consegue Então eu coloco um pouco aqui Um pouco aqui Eu tô achando que eu tenho que fazer Uma correção nessa olheira Ela tá ficando mais escura com o tempo Pro corretivo também Eu também vou usar um pincel Porque eu queria a cobertura Um pouco maior Como esse corretivo também é mais seco Ele ajuda a dar uma segurada Nessa base aqui Porque são texturas diferentes E aí também Deixei um tempinho Essa base assentar Antes de passar esse corretivo Não é só porque eu tô gravando não É porque realmente Eu tenho essa preocupação Se eu tô usando uma base mate Com corretivo mate Até porque ele seca mais rápido Eu meio que vou aplicar um pouco Meio que em cima um do outro Mas quando é assim Mais cremosa Um pouco mais cremosa Que ela seca Mas leva um pouquinho mais de tempo Tem um acabamento Na verdade semi-mate Eu deixo ela sentar um pouco mais E aí venho com corretivo Um corretivo que eu tava com muita vontade De experimentar É da RK By Kiss Ele é cremoso Cremoso não É mais pra hidratante Então tô pensando em comprar ele Se tiver aí sugestão de corretivo Que seja boa cobertura Mas que não seja muito secão Porque também muito seco Marca mais nas linhas Então não pode ser nem muito cremoso Muito líquido E nem muito seco Porque na verdade o seco craquela E o muito hidratante acumula Então a gente tem que ficar nesse meio termo Eu acho que ele dá uma luminosidade muito bonita Além dele camuflar, cobrir bem Ele reflete a luz, né Ilumina de uma forma bonita Mesmo não sendo uma cor mais clara Que o meu tom de pele Que às vezes você precisa de um corretivo Pra corrigir e outro pra iluminar Mas esse aqui eu acho que ele já faz um bom trabalho Ainda mais eu que não quero botar muito produto aqui debaixo Já fico satisfeita Aí também vou deixar secar um pouquinho Pra vir selar com pão Corretivo bem sequinho E ó, como ele realmente Acumula quase nada Praticamente nada E ainda ajuda a deixar mais sequinho A base por baixo É uma coisa muito, muito mínima Aqui bem debaixo da raiz dos cílios Num vinquinho aqui Mais fundo que eu tenho Ali fica um pouquinho de nada Mas agora eu vou espalhar Antes de você selar com pó Tenho certeza que tá bem espalhadinho Que não tem esse acúmulo, tá? É muito importante, senão você vai selar esse acúmulo em você Então eu passo aqui Estico uma última vez E venho com pó Vou passar óbvio pó da Petrize, né? Que eu tô alucinada Um pincel mais fofinho Menos denso E aí eu venho aqui e selo aqui, ó É uma leveza, não é? Não precisa ser aquele exagero de pó Por mais que a gente tenha pele oleosa E a gente precise selar o produto A gente não precisa exagerar na quantidade Vou fazer a mesma coisa pro outro lado Então essa primeira selada aí do corretivo Ela é bem delicada Depois eu posso passar um pouquinho mais de pó Se eu quiser Se cair uma sujeirinha de sombra Mas sem exagero ao depositar Pra selar isso aqui Pra selar o rosto todo Eu gosto de um mais fofinho Até pra ir mais rápido Eu pego assim um mais fofão Mais denso Pele seladinha Olha como é que esse pó é maravilhoso Tá vendo que ainda Parece que assim no fundo ainda tem um viço Não fica aquela cara de pó Não fica aquela coisa Completamente opaca, sabe? E tá seladinho No ponto que tem que tá Pra nada sair do lugar Nem a base, nem o corretivo Vou usar um contorno aqui Esse Tropicoco Bronze Da RKBQ Sem tempo que eu não uso Eu tava usando direto da Bruna Tavares Mas hoje eu vou usar esse Já pra entrar no clima do verão Até porque eu não pego de forma nenhuma Nem posso Sol no rosto Então mesmo que eu vá pra praia e piscina O rosto ele fica, meu amor Falta só botar uma máscara Não façam isso com vocês Inclusive pele queimada Do rosto Quando a gente pega muito sol Não adere maquiagem Aí você às vezes Vai ter uma festa Vai ter alguma coisa E não fica legal Cuidado com isso Olha como é que ele é bonito Não é que ele tem um glow Porque ele é completamente opaco Mas parece que ele deixa assim Não sei nem a palavra que eu usaria Até porque esse Tropicoco Ele é um bronzer Ele não é um contorno Mas eu faço assim De uma forma que não marque muito Ele realmente devolve o contorno do rosto Sem ficar aquelas linhas assim, sabe? Nem era essa proposta, né? Que eu ia só testar esses produtos com vocês Mas acabou que eu tô fazendo assim Uma maquiagem um pouco mais verão Um pouquinho mais glow Mais bronzeada Vou usar também um batom leve Pra vocês verem Aliás, um batom gloss Que vocês sempre me perguntam Vou mostrar aqui Vou passar também esse Tropicoco Aqui no olho Só pra fazer o contorno A gente vai jogar uma corzinha aqui Um brilho Pra dar aquela alegria no olhar Porém, sem nada pesado No geral, a maquiagem que corrige e ilumina É a maquiagem que fica bem pessoalmente É uma maquiagem que fica bem foto e vídeo Ó, fica muito bonito, gente Vocês viram que é super simples Vocês sempre elogiam minha maquiagem E a maioria das vezes É sempre nesse estilo bem simples Corrigindo, iluminando Dando uma contornada que valoriza Já vou lançar uma bruma aqui Pra dar uma sentada Na base da maquiagem Porque eu gosto E depois eu venho com blush Depois eu venho com iluminador E depois a bruma no final Vou usar essa aqui Aqua Rose da Nivea Ela tem bem forte o spray Então eu afasto Só deixar secar Sem ficar falando muito Secou Tá vendo que ele ainda traz também Um pouquinho mais desse glow Limpei com algodão E água micelar O lábio E as sobrancelhas Pega base, corretivo Tudo isso Fica muito esbranquiçado Ainda mais a sobrancelha Que é escura E na boca também não gosto E a gente vai testar Aquele lip oil da Vult E gente Uma seguidora falou Deixa lá nos comentários E é exatamente isso Como a embalagem engana Esse lip oil aqui Vem mais quantidade Do que o anterior Que tinha uma embalagem imensa Nossa Olha como é que a gente Às vezes na distração No dia a dia Não percebe as coisas Ou acha que tá sendo Desfavorecido Quando na verdade Vem mais produto Claro, aumentou um pouco O preço também Pra quem não viu O vídeo de compras Esse produto aqui É o novo lip oil da Vult Hidratante labial Vem 5,4 ml de produto Vem numa caixinha E tem lá duas opções Na farmácia Esse aqui Que é rosa Não tá escrito aqui Tá escrito só Na embalagem da caixinha Que ele vai agir No lábio Reagir ao pH Da sua pele E vai te dar uma corzinha Que vai ser só sua E o outro É o laranja Que é totalmente transparente Ele não coloca Nenhuma cor Eu comprei esse Porque eu prefiro Porque até no dia a dia Às vezes tira um pouco A palidez dos lábios O cheiro é maravilhoso E ele É bem levinho Igual outra fórmula Tá muito diferente Não, sabe? Ele fica bem rosinha em mim Ele não é melado Não gruda Bem fino Como se fosse um óleo sim Mas muito fino Eu amei porque deixou Uma cor bem bonita Como se fosse um lip tint Vamos agora fazer o que? Botar um brilho de leve nesse olho Vou pegar a paleta de 24 cores Da Oceane Pra usar uma cor bem clarinha Só pra iluminar Essa aqui, ó Qual é a cor dela? Crushed Love Quero muito iluminar Aqui na parte de dentro Mas no meio E tá ótimo Esse brilhinho é tão bonito Ele é tão sutil Principalmente ele é ainda mais bonito Eu acho Ó Não sei se a câmera consegue captar Porque às vezes a luz Acaba estourando um pouco Coloco aqui, ó Bem no cantinho Puxo pra cima Vem até o meio Acabou Aí quando você coloca a máscara de seio Você finaliza a maquiagem Dá aquele olhar bem aberto Iluminado Descansado Que no caso É o que eu estou precisando Essa paleta de 24 cores, gente Apesar dela ser assim Um pouco inconveniente, né Imensa pra levar Pra quem gosta muito de maquiagem Pra quem se maquia muito Ela é incrível Porque tem dos mais clarinhos É os mais escuros Coloridos E a qualidade da sombra Realmente é maravilhosa Vou passar a minha Eudora Soul Turbo Microsfera Sempre tem que olhar esse nome gigante Mas antes Curvex Porque eu não faço nada Sem o Curvex Passei a máscara da Eudora Soul Duas camadas Em cada Gente Essa máscara também É demais Quando eu comprei Assim que eu abri Eu achei ela um pouquinho Rala ainda Agora ela está no ponto Já usei aí umas Sei lá Sete, oito vezes Agora eu acho que ela está no ponto Mas também não gosto De passar três camadas Porque sinto que ela começa A dar uma grudadinha Então, ó Duas camadas É suficiente Pra dar esse efeito Incrível Amando essa máscara aqui Eu acho que eu já favoritei ela, não? Senão vai entrar esse mês Ó, o tempo passou Olha como o Lip Oil Secou Ele secou Completamente Absorve A pele absorve E estou sentindo aqui Que está seco o lábio Então, assim Não tem aquela sensação De hidratação Muito não Deixou uma corzinha Como se fosse um lip tint Mas hidratação Hidratação Não ficou muito não Vou passar um blush Que eu não passo Há muito tempo Porque eu não estou há muito tempo Um blush da MAC Da linha Mineralize A cor Glifo Como a gente vai botar Um batom Ai, a cor dele é linda Olha como é que pigmenta assim Na primeira passada Como a gente vai botar Um batom Glóizinho Que vocês gostam Nude Vamos botar um blush alegre, né? Tá alegre até demais Olha que coisa linda Ih, vai ficar aqui por horas Chineladinha Fazer uma chineladinha Chique O que a gente vai fazer? Eu faço de duas formas Ou com lápis Com contorno labial Quando você faz isso Você dá um efeito Um pouquinho mais cheio Um pouquinho mais hidratado Eu também uso um batom Às vezes eu passo Esse batom aqui É uma misturinha que eu faço Que vocês perguntam bastante É o 065 Da Ruby Rose Ó, esse aqui de bala Baratíssimo Você encontra até por menos de R$10, dependendo do lugar Aí eu dou só batidinha Assim, não passo muito forte não Só pra dar esse fundo de cor Mais ou menos como ficou aqui Com o Lip Oil Acabou agindo como se fosse um Lip Tint E deu uma corzinha de fundo pro lábio Então eu faço isso também Às vezes com um batom mate Que aí adere e melhor Dura mais Depois venho com o Lip Gloss Esse é o da Marisade Pra Oceane Na cor Must Have Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês Esse gloss Ele é gigantesco Vai durar também Muito Mas hoje eu vou fazer o esquema Com o lápis O contorno labial Tinha até que fazer ponta Mas tô com preguiça Puxo um pouquinho assim, ó Pra dar uma corzinha de fundo Não costumo fazer assim Muito pra fora não, tá? Por mais que meu lábio seja fino E eu queira dar uma engrossada Eu meio que vou Só no limite mesmo Faço assim, ó Pra essa cor entrar um pouquinho no lábio Aí esse gloss, gente Olha o tamanho desse aplicador Ele é maravilhoso Eu até limpo assim Porque eu gosto de vir devagarzinho E não gosto daquela coisa tão... Melada Faço aqui Esfregando um pouquinho Eu tiro o excesso Dou esfregadinha Que aí vai misturando bem O lápis com o gloss Esse gloss é basicamente transparente Embora ele seja nude Ele vai ficar um nude muito claro no lábio Olha, gente Coisa linda Não parece um batom? Fica igual um batom Isso também você pode fazer com qualquer gloss, tá, gente? Só porque eu tenho esse aqui E eu não tenho muita quantidade de gloss, inclusive Mas a real é que o efeito não muda muito Pode mudar a durabilidade O conforto Ó É zero peguento esse gloss Só questão de preferência Um pouquinho de iluminador Porque a gente quer o quê? Brilho, né? Como eu falei Vou mostrar mais uma vez esse pra vocês Acho que eu mostrei da última vez Esse da Wet n Wild Gente, cadê o Wet n Wild? Que não chega no Brasil, gente Quero comprar as coisas Eu quero ver o preço que vai vir, né? Essa que é a questão Gosto muito dessa cor aqui E combina com essa cor Tô com uma bela de uma espinha secando aqui E passo o iluminador bem em cima Mas também onde é que ela tá aqui Fica difícil Olha esse iluminador Pentear a sobrancelha um pouco E mais uma bruma pra fechar Porque bruma nunca é demais Vamos botar essa da Nina Nossa, a da Nina tá quase acabando Evita mexer Era só uma make basiquinha Pra gente testar os produtos E gostei muito do resultado Então sobre os produtos que nós testamos Me impressionou muito Gente, tá completamente sequinho o meu rosto Tá super confortável Foi mega tranquilo de passar a base Por cima desse hidratante Completamente normal Não senti nenhuma alteração A base secou super bem Como ela costuma secar Vult, você tem assim Todo o meu coração Vou continuar usando Usar no dia a dia Usar sem maquiagem Usar com protetor solar Fazer mais esses testes E trazer um update aí pra vocês Porque é daquele estilo BBB, né gente? Bom, bonito e barato R$25,00 Tá na faixa ali Do da Neutrodina Do Ninja Facial O corretivo da Letícia de Paula Super longa duração realmente Já que ele promete essa ultra resistência Acho sim que dá pra construir Uma camada, cobertura um pouco maior Eu realmente evito botar muito produto aqui Porque ao longo das horas Não fica tão bacana Fica ligada nisso Porque às vezes não é o produto Que não deu certo Às vezes é a quantidade de produto Que a gente passa Que acaba não dando certo Mesmo ele sendo bem sequinho Porque ele realmente é bem sequinho, gente Depois que ele seca Ele fica ali Mas ó, ficamos aqui falando Eu fiz várias etapas do vídeo Parei, voltei E ó, não tá nada feio acumulado Já usei em diversas ocasiões Ele realmente dura horas E por enquanto Só elogios em relação a ele Então eu acho que valeu super a pena Principalmente A quantidade de produto que vem aqui Pra quem usa todo dia Nossa, vai ser sensacional Embora ele seja um pouco mais caro, né? Ele não é um produto baratinho R$69,90 Mas você tem que considerar a quantidade que vem O Lip Oil da Vult Vocês viram aqui Claro, gente Eu tô fazendo tratamento com Rocutan Então o meu lábio é muito ressecado Ele fica nesse estado de ressecamento Eterno De repente pra você Pode ser que ele dê um toque Um pouco mais hidratante Gostei muito de passar ele O sensorial dele Uma delícia Ele deixou uma corzinha de fundo ótima Como se fosse um lip tint Mas eu teria que ficar passando ele Eu acho o dia inteiro Pra ele realmente deixar Com um toque Ou com uma sensação hidratante Então de repente Eu prefiro usar ele E depois vir com um balme Transparente Pra dar mais a hidratação E deixar essa corzinha de fundo O cheiro é uma delícia Sensorial é uma delícia Confortável O preço é razoável R$19,90 Eu falei no vídeo de compras Como sempre Vocês são ótimas Deixando ideias Deixa aqui ideia de vídeo E de produto Pra eu testar Pra eu usar E encaminhe esse vídeo Pra alguém que você sabe Que vai gostar E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau